Meu coração é verde e rosa Descendo o morro, eu vou A música, alegria do povo Chegou, a mangueira chegou Eu vou, a música, alegria do povo Alô bateria, vai subir Vai passar, essa avenida, faz um samba popular Mangueira até parece um céu no chão, é música vestida de emoção O moda que a ponte repetiu, em suas cores o orgulho do Brasil Nas zonas do galho, de norte a sul viajei, no sonho dorado embarquei, parece magia Vai minha inspiração, num doce balanço a caminho do mar Vender trazer a canção, pro mundo se reencançar Tantas emoções na verde rosa Brilham as estrelas imortais Bate outra vez uma saudade Lembro dos antigos festivais Tantas emoções na verde rosa Brilham as estrelas imortais Bate outra vez uma saudade